Rá, 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 pá, 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 você é muito frago Vá, tu, pô, que é boda, vou ser no anonimato Mas tudo bem, já que é um MC fraco Vim da sombra essa noite pra causar seu assassinato Então, cheira com calma e pede ajuda pra Jesus Você tá no anonimato Vem pra ser a sombra, a NK já nasceu luz Sabe como é que funciona? Cusão, mas esse jogo não é jogo de sorte O meu pai é lotado de escuridão Nunca vi uma luz acesa em cima do poste Nunca vi uma luz acesa em cima do poste Mas ouvi a luz em Guarulhos, isso não é Detroit Isso que eu podia entender, não sacou-te Você é a luz, eu me apresento, sou fúria da noite Demorou, foi obtuso, fúria da noite Chega com calma, pra domar a fúria da noite Hoje eu sou, sou luz Você é o soluço, isso que eu entendi Mas o seu verso tá vulto, isso que eu percebi Mas tudo bem, você é mágoa Você é o soluço, você morre ao engasgo do copo d'água Demorou, parceiro Você tá pagando, é de X9 Copo d'água Vai tomar no meio do cu Eu sou tempestade demais pra esse seu copinho de dose Palmas pra batalha É isso Sem mais delongas Quem finalizou foi a minha direita NK Quem acha que deu NK, faz barulho Quem acha que deu Tark, faz barulho 1-2-0, meu amigo NK Vai rende aqui DJ Chacoalá Não, geral já levanta a mão e passa aquela vibe Que esse beat é especial, cê sabe mesmo Mata, 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 mata 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 Ei, 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 ei Imbéi no ou 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 Bota ele, carai Bota ele, carai Isso é nove, carai Isso é nove, carai Pô, 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 pô Lá Assim, ó 3, 2, 1 Vila Toda mágoa que eu vi, derramei do meu caderno Mas por isso agora eu tô no jogo Diferentemente, mano, eu sei fazer É a cedo no papel que faz o dragão buscar fogo Não, tá onde que eu vim? Dragão, não tem cela Eu fugi da cela E a diferença é na fúria da noite Cê vê no fim do túnel, essa luz é amarela Nada a ver por esse motivo Cê morre até porque no final das contas Cê não tem corre E por esse motivo eu animo Cê não tá no jogo Na verdade hoje você tá louco É que me chamam a caneta de gagão Quando o cusco do caderno é a caneta que tem fogo Demorou, hoje eu sou seu pesadelo Caneta cospe fogo Mas se eu fosse o superman Eu te pararia porque nem cascou-se gelo Até travou a dicção Mas por isso não amarelo Quem testar o super herói Daí assim tá na quadrada É só o beito de ferro Cê disse que é o permé Não vai além Por isso o que me é invicta Segue usando permé Cê não vem além Pode me chamar de fogo A tua criptônica Calma, calma, calma Calma, calma Show, dropo no beat diretamente Do cano de Guarulhos Vou te ensinar que boda não pode Eu vou te ensinar que nós tá no espírito do santo É pra porra da detrote Que não é detrote eu sei Você só rimou avulso Você falou que é invicto Demorou no fim da batalha Tá no meu pulso Mas como é que funciona, cuzão? Esse é o seu lamento Invicta no pulso É o ponteiro do relógio Que vai parar o seu tempo Você disse que é invicta Mas a tua rima é sublime Porque você não tem um limite Realmente você é um sublime Pega o relógio pra cacha No tempo do beat Não sei o que acontece, menino Mas tudo brinca é o fácil E mata na fila Já que você quer o tempo pra cacha No tempo do beat No espírito santo Esse é o horário de Brasília Terceiro 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 Não morreu, não morreu Faz mal, não morreu, terceiro Oh, não Móla em cima, móla em cima, móla em cima Móla em cima, móla em cima, móla em cima O povo é assim Mas você tem duas opções Pra quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vem! Duas opções Pra você escolher Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Meu gênio, ô Ô, 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 ô Ô, ô, ô Demorou seu vacilão, você falou até do horário de Brasília Na Brasília amarela eu sou mamonas assassina Brasília tá legal, mas seu cote não Como é que funciona, parceiro? Eu tô no horário de Brasília, né, espírito santo O santo eu vi, reinado na vaia Nem se você rezar pra ele, você vai chorar no canto Não, nada a ver na minha fé que você Creme, porque eu vou ensinar que o crime não é o creme Eu mando um salve para o Drap e o M Eu fiz o mamonas assassinas, minha rima ganharam o creme Você mandou um salve pro WM, demorou Eu entendi sua rima, mas parceiro, sem caô Lã e WM adverte que vou fazer uma rima assim Rima bem, por favor Você fez uma paranja, junta suas falas aces e forma o eslája Mas tudo bem, rima desanima Você é o Lula, só na meu vidinho, passei a completar sua rima Demorou Mas demorou, por isso que eu vou te explicar Você quer completar sua rima? Tá faltando alguma coisa Toma pra você o meu dedo, anelã Imagina, Lula, mas só sua rima não Lula, eu mandaria você enfiar seu dedo naquele lugar Mas você já votou certo naquela ruína Tipo assim, eu nasci, renasci, orado, pesadelo Eu não votei no Lula e nem no Bolsonaro Votei no Léo Pérez, único candidato negro Único candidato negro Isso que eu percebi, mas o seu verso é soberbo Mas tudo bem, rima que eu ganhei Único candidato negro Você é o tipo que vota no Fernando Holliday Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma Que é isso, que é isso Com o verso quente, caralho Aê Sem mais delongas Quem finalizou foi a meia esquerda o Dereck Quem acha que quem levou essa primeira Quem finalizou foi a meia esquerda o Dereck Quem acha que quem levou a batalha foi o Dereck Faz barulho Já quem discordia e acha que deu NK Faz barulho 2 a 1 Dereck